Muito bem, estamos voltando, Lacerda, e trazendo agora as informações da nossa Casa das Sopas, que é sempre bom a gente reavivar a memória de quem acompanha o nosso programa. Casa das Sopas, na Avenida Brasil, bem na parte central do Balneário Camboriú, número 1415, no Sobrado. Aí, esse setor que você está vendo aí, o setor das panelas, tudo com fogo embaixo, meu amigo. Sopa fria ninguém merece, a sopa está sempre quentinha, bem preparada, bem temperada. Aliás, o melhor tempero caseiro do Balneário Camboriú é aonde, Joaquim Lacerda? Casa das Sopas, meu amigo. Atende a partir das 11 horas da manhã, com o almoço, 19 horas, o horário da janta. Casa das Sopas, preço pequeno e a comida é muito gostosa. Vá você, sozinho, com a namorada, leve a família, você ainda uma vez, eu tenho certeza que você vai retornar à Casa das Sopas em outras oportunidades. Olha, atenção, músicos de Itajaí. De Itajaí, os profissionais dessa área que tiverem interesse têm até amanhã para se inscrever no edital do projeto Encontro Mercado, que vai acontecer no Centro de Cultura Popular, que vai ser inaugurado em breve. Quem traz mais informações é a repórter Bruna Frenner. Boa tarde a todos e para explicar como é que funciona o edital, eu converso agora com o superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, José Amadil Russi. José, então como funciona esse edital? Quem pode participar? Na verdade, todos os músicos aqui da cidade de Itajaí, com comprovação na área de dois anos, no mínimo, né? Mas é específico para os músicos de Itajaí e o projeto chama-se Encontro Mercado e nós temos a data de inscrições até agora, dia 5 de junho. E que documentação tem que ser entregue aqui na Fundação Cultural? Na verdade, toda a documentação, ela consta no site da Prefeitura de Itajaí, no link Editais da Fundação Cultural, né? Você acessa ali e ali tem a solicitação de toda a documentação necessária. Superintendente, qual é o objetivo da Fundação Cultural com esse Encontro Mercado? Na verdade, depois da entrega da obra de restauro, que acontece agora dia 15 de junho, nós queremos dar vida àquele local. Dessa forma, levar várias apresentações musicais, tanto na área da MPB quanto de Chorim, para aquele espaço ali, todas as sextas e sábados e talvez até aos domingos. E o que mais você pode adiantar a respeito da entrega da obra de restauro? Bom, a entrega da obra de restauro, ela acontece no dia 15, a partir das 11 horas da manhã nós já teremos ali várias apresentações musicais, mas a entrega oficial realmente acontece dia 15 às 19 horas, né? Com a presença do Prefeito Jandir Bellini, todo secretariado e também um show, nós estamos prevendo o show do Jair Rodrigues para essa entrega da obra às 19 horas no dia 15 de junho. Antônio, antes de você falar, me permite. Eu quero fazer uma observação porque eu tive a oportunidade de conversar com o Rússio, já tem, hoje é terça? Na segunda ou na sexta-feira, não me recordo? Ontem ou na sexta? E falava sobre isso, sobre essa reinauguração do mercado público e queria dizer o seguinte, infelizmente, né, eu até fiquei muito chateado com o que eu ouvi, já tem, já tem ali comerciantes ali discutindo que as, vai ter aquela área que o pessoal já utiliza hoje ali, que é aquela parte central, já tem gente querendo que as mesas sejam, sejam, sejam marcadas, sejam marcadas. Um pouquinho para cá, essas aqui são minhas, essas aqui você só atende ali, eu só atendo aqui. Olha, já nem começaram, já estão com bobagem, discutindo o que não deve. Outra coisa, aquela área ali é uma área comum, onde acontece ali, eles vão botar um todo que vai ser, ele vai poder ser tirado de vez em quando e etc. E detalhe, eu falei para o Russo o seguinte, se começarem a encebar, manda colocar as mesinhas dentro dos seus estabelecimentos. E quem está encebando tem os estabelecimentos desse tamanzinho, pequenininho, não cabe nada. Você falou do... Ah, faz o meu favor, nem começou, já estão reclamando, cara. Ah, mas isso é assim mesmo, lidar com o povo é complicado. Agora, você falou do todo, né, que em determinados momentos será retirado, dependendo das condições do tempo. Se estiver chovendo, tudo. Ah, se quiser deixa, se não quiser não deixa. Certo. Agora, o mais importante disso tudo, fora essas picuinhas, isso sempre acontece, não é somente em Itajaí, mas principalmente com os peixeiros, principalmente aqui em nossa cidade. Isso acontece mesmo, o mercado público vai ser reinaugurado, quer dizer, ele vai ser entregue à população completamente restaurado. Inclusive, olha, só sobrou... Por dentro e por fora. Segundo o Rússio, só sobrou um espaço, e esse espaço, que era uma revistaria, ninguém pegou, esse espaço a Secretaria de Turismo pediu e vai utilizar esse espaço. Aquela, o centro de informações ali que tem aqui do lado da Igreja Matriz, que ali fica meio sumido, ele vai ser transferido para dentro do mercado público de Itajaí. O que eu, particularmente, eu também acho que foi uma decisão muito coerente. Você veja, lá no mercado público, o que nós vamos ter? Eu não sou um habitual frequentador do mercado público, eu sou frequentador, mas é do mercado ali, o Paulo Bauer, o centro de abastecimento. Mas esse local que está, esse posto de informação aqui ao lado da Igreja do Santíssimo... Está escondido, né? Quando você fala, a gente lembra. É, porque... Quando alguém fala, a gente lembra que ele está lá. A Igreja Matriz, ela toma completamente toda a atenção dali, né? E aí vai para o mercado público, claro, a circulação de pessoas ali é muito maior, né? A fluência ali é... Turistas, né? Turistas, exatamente. Agora, vamos aguardar pela inauguração, que vai acontecer no dia do aniversário da cidade, a partir das 11 horas da manhã. E vamos deixar... 19 horas tem um show com... A partir das 19, tem a inauguração e o show com Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, o grande Jair Rodrigues. Tem tudo a ver com o estilo do mercado. Nossa, Jair Rodrigues. É bate-papo, é amizade, é informal. Jair Rodrigues está vivo ainda, né? Está vivo e encantado. Jair Rodrigues. É verdade. Nossa, quem não lembra de Jair Rodrigues e a disparada? Pois é, e o Cine de Itapema divulgou esta semana novas vagas de emprego. Tem oportunidades para cozinheiro, auxiliar de linha de produção, operador de caixa, ajudante de açougueiro, recepcionista, auxiliar de limpeza, marceneiro, carpinteiro e pedreiro. Os candidatos devem comparecer no posto do Cine, que fica na Avenida Marginal Oeste, número 100, com a carteira de trabalho, CPF e RG. O horário de atendimento do Cine Itapema é das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 1h30 às 5h da tarde. Veja quantas ofertas de emprego o Cine de Itapema está trazendo. 17. É, mas cozinheiro, auxiliar de linha de produção, operador de caixa, ajudante de açougueiro, recepcionista, auxiliar de limpeza, carpinteiro, marceneiro e pedreiro, meu amigo. É só você procurar o Cine no Balneário de Itapema. E a Associação Empresarial de Itajaí recepcionou ontem, durante a reunião da diretoria, os novos associados da entidade. No quadro de associados, chegaram a 42 novas empresas que vieram fortalecer ainda mais a associação empresarial. Durante a noite, o grupo pôde conhecer a diretoria e a estrutura da associação. No encontro, cada novo integrante apresentou a sua empresa ou serviço e, em seguida, recebeu o certificado de associado. Inclusive, a nossa televisão. Martinho está lá, recebendo o certificado de associado. Certo. Olha, eu acho que há uma medida interessantíssima que a nossa emissora tomou, fazer parte da Associação Comercial e Industrial. É uma forma de divulgar os nossos trabalhos, os nossos serviços, fazer com que a nossa emissora se torne mais conhecida. Além de que, uma série de atividades é desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial, visando o desenvolvimento dos seus associados. Cursos, palestras, informações, enfim. Tem uma série de trabalhos que vale a pena, sim, uma empresa como a nossa, que está aí se estruturando no mercado, apresentando seus trabalhos, fazer parte. E esperamos que a gente possa estar fazendo, participando efetivamente da Associação e, daqui a pouco, quem sabe, fazendo parte até da direção da Associação, quando houver uma nova emissão. É, quando a gente vê o Martinho em público, né? Porque o Martinho é um homem de trabalho, um homem que levanta 4h30, 5h da manhã, dependendo do dia, é verdade, né? Mas ele é um cara trabalhador, a família Cunha é uma família talhada pelo trabalho, né? De levantar de madrugada e ficar o dia inteiro trabalhando. Tem gente que levanta de madrugada e fica, para ter mais tempo, para não fazer nada durante o dia, não é o caso do Martinho. Agora, arrancar algumas palavras do Martinho é que é complicado, né? É, mas agora está diferente. Mas está indo, devagarinho. Ele me lembra alguém, Joaquim Lacerda. O Martinho, assim, também fechado, inicialmente não é a área dele, né? Você veja que do comércio que a família vem desenvolvendo há tanto tempo, né? Esse negócio de São Paulo, Florianópolis, correr pelo Brasil afora, né? Trazendo produtos aqui para a nossa cidade, levando produtos daqui para fora também. E ele está num ramo, hoje, profissional, completamente atípico. Graças a Deus, indo bem. E graças a Deus, é isso aí. Olha, a agência de inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú estourou ontem à tarde um grande ponto de distribuição de maconha. Os policiais apreenderam 60 quilos da droga em uma casa na rua 2870, no centro da cidade, onde cinco pessoas foram detidas em flagrante por tráfico. Dois rapazes menores de idade, de 15 e 17 anos, e três mulheres, duas com 19 e outra com 23, foram encaminhadas à delegacia da Polícia de Balneário Camboriú. No local, a jovem de 23 anos assumiu, tinha fotos disso aí, viu? Assumiu a ser a dona de toda a maconha. A casa já era monitorada há algum tempo pela polícia, que recebeu denúncias anônimas de vizinhos. Onde é que nós vamos parar? A gente percebe assim, né? Cada nota que a gente dá aqui tem menor envolvida. É difícil você falar alguma coisa de tráfico, de droga, de bandidagem, de coisa errada, que não tenha o menor envolvido. Então vamos lá. Olha, já a Polícia de Camboriú encontrou o estatuto de uma facção criminosa e uma pistola israelense em uma casa no bairro Monte Alegre. A cópia do manuscrito, que segundo a polícia, é o estatuto do PGC, foi localizada ontem de manhã. Na mesma operação, os policiais apreenderam quatro conjuntos de uniformes de presidiários e uma pistola 9mm israelense, de uso exclusivo das Polícias Federal e Forças Armadas do Brasil, no Rio de Janeiro. As apreensões são resultado do cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos de tráfico na região. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de armas. O estatuto, encontrado ontem, contém, ele foi encontrado ontem, ele contém regras para a afiliação no PGC catarinense. No documento são detalhados os mandamentos da facção, como é o pagamento do dízimo e como deve proceder às execuções entre eles. Você sabe como é que funciona? Não, não faço parte. Não, 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 mas antigamente eles diziam assim, os antigos é que dizem isso, mas vale para a atualidade também, com o PGC, escreveu, não leu, caixão. É verdade. Vamos para o intervalo, voltamos na sequência para a última parte do nosso Tribuna na TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho